Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do GCP, TJxK, caixa alta, palco do momento, vai ser né, Vila Franca, fazendo um videozinho aqui, rapitoca pra galerinha aí, ô paraguaio, paraguaio, não sei se é o paraguaio, se é o carrapato, ou se é o do tupete, conhece essa caixa? Olha aí o que que eu tô hoje, misericórdia, vai ver, é um ser não identificado, cê sabe como é que é né, mas tamo aqui ó, passando e acelerando aqui, sentido, batalha, norte de Portugal, fazendo um videozinho bacaninha aqui pra galera, olha que bonito aqui ó, essa ponte ó, show de bola, tamo aqui acelerando o carrão, positanga, Cê tá doido, e desde as onze tá, que eu tô acelerando, uma pausazinha, lero, lero, daqui a pouco um de nove, tudo de bom, cê tá doido motorista, ô roca, eu tô aqui com esse ser não identificado, será que o vaqueiro gosta, e o pezão? Ai papai do céu, mas tamo aí, acelerando com dois pés, o joelho, tudo de bom, tchau, obrigado!